Pessoa! Pessoa galera! Segue o pelotão! Vai galera! Super traíra! Se tu subir na caçada, tu não vai voltar, né? Eu vou subir agora! Uhul! Vamos na rua galera! Vamos na rua galera! Vamos na rua galera! Vamos na rua galera! Peguei! Peguei! Tu viu o tamanho da quente? Peguei! 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 Ae! 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 Ta muito fácil! Edu, 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 vem devagar Mais amor Vem o motor Vem o motor Vem rapaz Vem pra rua não Vem pra rua não Vem pra rua não Vem pra rua Vem pra rua Vem pra rua O negócio é arrumar pra aquela criada Só que É aqui na pista ganarina Atras da faixa Matheus Vem pra met родar Vem pra matrua Bebora Vem pra caixas Comece meilitando Mça brilhante Mça brilhante É namoraling Vem para a parte da passagem, então vamos abrir. Abre para a passagem passar. Vai na mão. A CIDADE NO BRASIL 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 Vai, vai, vai! Vamos, vamos, vamos! Para! Vamos pisar o carro! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos!